Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte gente, fazer aquele tradicional quadro já, né? Como vocês sabem, estou viajando. A gente não sabe quando vai voltar, não sei se eu vou conseguir fazer a live mais tarde, mas amanhã pode ter certeza que volta rotina normal por um bom tempo. Tava precisando dar uma relaxada, uma desafogada. Tão ouvindo barulhinho de rio? Barulhinho de rio, pô. Tô aqui na Serra do Rio de Janeiro. Mas vamos falar de Atlético, porque vocês estão aqui pra isso. Não é vlog. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando do meu dia a dia aqui, não. Vou falar de futebol, vou falar de furacão. Por quê? Porque a gente enfrenta o Juventude no dia de hoje, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que pros mais empolgados, começar enfrentando a América e a Juventude era certeza de seis pontos, ou é certeza de seis pontos, né? O Atlético ainda pode somar a pontuação máxima nesses dois jogos. A questão é, eu fico mais desconfiado nesses jogos, desconfiado do próprio Atlético, né? Mais com o pé atrás nesses jogos do que em jogos mais significativos, em jogos mais expressivos. Por quê? Porque eu gosto muito do comportamento do Atlético quando ele enfrenta adversários melhores. Um São Paulo, um Flamengo, um Palmeiras. Eu gosto, gosto. Acho que o Atlético se torna uma equipe mais competitiva. O Atlético se torna uma equipe melhor. Eu acho que o processo de concentração do jogo do Atlético é muito mais elaborado. No jogo contra o Havaí, a gente deu um deslize ali de concentração, tomou gol. Contra o América, poderia naturalmente ter sido um 0x0. Não vou falar que a gente ganhou na sorte, porque eu não acredito muito que exista sorte no futebol, mas qualquer resultado de vantagem, né? Qualquer vitória poderia ter acontecido no jogo contra o América. Da mesma maneira que, pô, a gente pode jogar o Flamengo e tomar uma porrada, mas acho que o Atlético se comporta melhor. E... A gente pega o Juventude, que é um time que muitos consideram um dos favoritos para não cair, brigar ali no rebaixamento, né? Eu acho um time interessante, cara. Eu acho um time interessante. Eu já falei em lives, assim, dos times que subindo, eu só vejo o Chapecoense muito aquém. Só vejo o Chapecoense muito aquém. Juventude, que é comandado pelo Marquinhos Santos e tem como auxiliar técnico Eduardo Barros. Eduardo Barros, que fez um trabalho em 2019 muito bom em 2020. Acho que as circunstâncias não ajudaram o jovem treinador promissor demais, né? Acho que o Eduardo é um baita treinador promissor, assim. Um nome que, nas próximas temporadas, a gente pode ver fazendo bons trabalhos no Atlético. Acho que poderia ter se mantido no clube, não precisaria ser um desligamento total. Acho que a manutenção do Eduardo no clube, até como auxiliar, papel que ele está fazendo no Juventude, acho que o Eduardo era um cara mais pronto até para assumir o time de aspirantes do que o Lazzarone acabou se mostrando, né? Então, é uma pena a gente não contar com um bom profissional. Acho que, pensando como clube, não só como futebol, contar com os melhores profissionais sempre é muito bom. Eu achava o Eduardo muito bom. Agora, falando um pouquinho do campo bola, a gente vai ter um Juventude se comportando numa linha de quatro, uma linha de quatro que sai pouco, não é uma linha de quatro que, por exemplo, os laterais avançam muito. Vamos ver também como eles se comportam no Alfredo Jacone, né? O time volta a jogar no Alfredo Jacone, passou esse inicinho de temporada todo jogando pelo interior do Rio Grande do Sul, para o seu estádio acabar conseguindo fazer as obras ali, principalmente do campo. Mas é uma linha de quatro bem compacta, tem alguns jogadores experientes. Destaco a fase do goleiro Marcelo Carné, goleiro revelado aqui no Rio de Janeiro para o Flamengo. Rafael Foz, tem um zagueiro muito experiente. Na zaga também, outros nomes conhecidos, Altinho, lateral e tudo mais. Aí você vai para o meio campo, o meio campo que tem um destaque específico que eu gosto bastante. Castilho, Guilherme Castilho. O jogador de controle, pá, pá, distribui muito bem o jogo, bate muito bem na bola, chuta bem fora da área. Nome interessante para o Atlético, foi a bem de olho. Vamos ver como ele vai, Marquinhos Santos e Eduardo vão montar o time ofensivamente, esse quarteto de frente. Se a gente vai ter Chico, se a gente vai ter Capixaba, se a gente vai ter Matheus Feixoto, se a gente vai ter Westley. Acredito que seja mais ou menos por aí. Sim, Chico, que era do Atlético Uniense, Westley, que era do Ceará. São nomes assim, já conhecidos da maioria que acompanha o futebol nacional. Matheus Feixoto, foi um cara que foi bem na ponte, foi bem no RB. Ganha, acho que, sua maior chance na Série A, não conheço tanto a carreira do Matheus. Capixaba também é outro jogador de bastante velocidade. Mas falando um pouquinho do jogo contra o Atlético, cara, o jogo do Atlético, eu acho que a gente precisa começar a se comprometer mais, se comprometer mais em ganhar os jogos. O que eu estou falando? Porque, às vezes, o discurso dos profissionais do Atlético, tanto dos jogadores quanto da comissão, rola uma certa, ah, mas a gente criou muito, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Quando os tropeços acontecem, foram poucos tropeços ao longo da temporada, mas quando os tropeços acontecem, sempre existe uma mulher, toma fuga, algo que eu não gosto, assim. Eu acho que o Atlético precisa vestir a camisa e assumir um a zero, sim. É um a zero, um a zero está bom. Não é temporada para se jogar muito, rapaziada. Não é temporada para se jogar muito. Quanto mais eu ouço profissionais do futebol, estudo, e olha que eu não parei de estudar, porque eu estou virgando, não. Fica claro que é um processo de construção da equipe do Atlético. Esse processo demora. E não vai ser nessa temporada lotada de jogos, com poucos treinos, que esse processo vai acontecer. E eu vou bater na teca. Tem muita gente jogando mais que nós, não, cara. Não tem muita gente jogando mais que o Atlético, não. Sendo bem sincero, sim. Óbvio, estou achando o jogo do Atlético fodão, não estou achando o jogo do Atlético fodão. Mas entendendo nesse ponto que dependemos de resultados para se manter na parte de cima da tabela, eu escalaria o time da seguinte forma. Santos no gol, Kelvin na lateral direita, dupla de zaga, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nícolas na lateral esquerda. Meio campo com algumas mudanças. Christian, Léo Cittadini, Richard e Fernando Carnezim. Fariam 4-4-2. Fernando Carnezim, de um lado, Léo Cittadini, do outro, Christian e Richard por dentro. Na frente, Renato Kayser e Nicão. Por quê? Vou explicar o porquê. Eu tentaria levar esse jogo para a segunda etapa. Acho que o Juventude, pela empolgação do evento, voltar para uma Série A, voltar para um momento de vibração, vai tentar começar o jogo numa intensidade. Sabe? É um jogo, talvez o jogo mais relevante da história do Juventude nessa década. Certamente. Desde que foi rebaixado, acho que é o grande jogo da história do Juventude. Então, a partir desse momento que a gente entende que eles vêm com esse ímpeto, que eles vêm com essa gana, com essa vontade, com esse momento especial do clube que quer dar uma resposta para os seus torcedores, mesmo com os torcedores não estando na arquibancada, eu vejo essa escalação que eu sugeri com uma capacidade de esfriar os anos. O Atlético precisa ser inteligente a esse ponto de esfriar os anos. Não cair na pilha do Juventude que vai tentar acelerar o jogo, vai tentar sempre botar na corrida um time bom fisicamente. Então, eu iria para a experiência, eu iria para a calma. Um jogo bem parecido com o que aconteceu contra o Alcas. No jogo contra o Alcas, o Atlético teve o domínio de basicamente todo o jogo, fez o gol numa bola parada, é algo que pode acontecer independente da escalação e a partir desse momento que você tem o conforto do resultado, fica mais fácil você se defender, fica mais fácil controlar. Mas mesmo assim, partiria para uma escalação mais cautelosa na primeira etapa. E na segunda etapa, intensidade. segunda etapa, Matheus Babi, segunda etapa, Carlos Eduardo, segunda etapa, até mesmo, Jadson. Aí você vai criar um contexto de uma juventude entrando num modo mental mais enfraquecido, porque foi um time que não conseguiu gol, então eles rolam aquele nervosismo e você vai ter seu elenco jogando ao seu favor. Porque o time do Atlético é melhor que o time do Juventude, mas o elenco do Atlético é muito melhor que o elenco do Juventude. Entendem o que eu estou falando? Então eu acho que ganhar um jogo não é só botar uma bola na rede a mais do que o seu adversário, também é isso. Mas ganhar um jogo é você conseguir mostrar que suas armas se sobressaíram às armas dos adversários. E eu vejo o Atlético podendo cair num contexto perigoso, porque fisicamente talvez o Juventude supere a gente, mas na questão da qualidade do elenco, na minha estratégia seria aí que a gente derrotaria e conquistaria essa segunda vitória mais três pontos. Então, esfriar o jogo no primeiro tempo, acelerar no segundo e partir para a vitória. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu? Torcer para essa segunda vitória aí e vou informando vocês em relação à live de mais tarde. Valeu, 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 valeu.